Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa deliciosa receita que é essa batata recheada ao forno super fácil e prática de fazer aproveito também para convidar você se você não for inscrito no canal, se inscreva gostando desse vídeo, deixe esse like que vai ajudar muito o canal vambora lá para o vídeo em uma panela eu vou botar para cozinhar 500 gramas de batata depois dela cozida eu vou amassar ema e botar cheiro verde a gosto e vou reservar agora vamos precisar de meia calabresa 200 gramas de mussarela 200 gramas de presunto e um pote de requeijão de 200 gramas vou misturar tudo esse recheio vamos reservar também no pirex agora eu vou untar ele com manteiga e margarina e vou abrir a primeira parte da massa vou rechear com o recheio que preparamos e vou fechar com o restante da massa que sobrou agora a gosto eu vou botar queijo ralado por cima para poder gratinar bevei meu forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 a 30 minutos e o resultado foi então pessoal o resultado final foi esse super fácil viu que rapidinha conforme eu falei fica delicioso ótimo ai seu almoço de domingo uma ótima também prato ai que ta chegando agora o natal né eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês ainda não for inscrito se inscreva e deixe lá o seu like para ajudar o canal ta bom um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau